O que mostra que a esquerda, o problema central, eles não estão nem aí pra negócio de ética. Lembram quando o PT era o partido que dizia que lutava contra a corrupção? Aquilo era simplesmente um meio pra chegar ao poder. O discurso deles é sempre um meio pra chegar a um objetivo. Qual o objetivo final? Poder. O objetivo final é sem poder. Então, vale absolutamente tudo. Agora não tem mais pudor com o negócio de corrupção. Depois que o Lula, que a Cristina, que todo mundo sai impune, não tem mais pudor. E esse é o ponto central nessa história. De novo, o risco das sociedades quando elas não purem corrupção. E o que acontece com uma sociedade onde o crime compensa? Ela só vai se afundando mais e mais e mais e mais. Vejam, o Brasil teve a oportunidade, no julgamento do Mensalão, de punir exemplarmente aqueles corruptos. Não puniu. Então, o que vai acontecer daqui pra frente com o Brasil? Vai acontecer que a corrupção vai ser generalizada, porque o crime compensa.